Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank lança sua maquininha de cartão no TAP, é, no próprio aplicativo, você pode pagar por aproximação usando o celular, o seu celular virou uma máquina de cartão e pode aí economizar muito segundo Nubank, é sobre esse assunto, que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank deu uma nota, vamos a ela então. No TAP, tudo sobre a maquininha do app do Nubank, você pediu, a gente atendeu, agora os clientes PJ podem aceitar pagamentos de crédito ou débito diretamente no celular, com o Nubank você pode fazer vendas no cartão de um jeito simples, barato e inteligente, conheça a novidade. A conta PJ do Nubank nasceu para caminhar junto dos negócios e descomplicar a vida financeira dos empreendedores brasileiros. Com a Nubank, damos mais um passo em direção a essa missão. Ele é uma maquininha 100% digital que funciona diretamente no seu celular, dentro do aplicativo da sua conta PJ. É isso mesmo que você leu, uma maquininha digital sem aparelhos extras, sem mensalidade ou custos de adesão com taxas de até 30% menores em comparação com outras marcas e que está sempre na palma da mão. Com a Nubank, você ganha mais praticidade, agilidade, segurança e transparência para realizar cobranças em cartões de crédito, débito e também Pix gratuito. Em um único aplicativo, você pode gerenciar as transações e recebimentos de um jeito fácil, sem deixar de lado todos os benefícios da conta PJ do Nubank, que você já conhece, como uma conta sem mensalidade, com Pix e TED gratuitos e limitados, área de cobrança exclusiva, além de um cartão personalizado com o nome do seu negócio. Estamos revolucionando e simplificando os meios de pagamento para que você possa focar no que é mais importante, o seu negócio. A seguir, você confere tudo sobre a Nutap, a maquininha que virou app. Primeiro, o que é Nutap? Com a Nutap, seus clientes poderão fazer pagamento no crédito e no débito de um jeito inovador, sem necessidade de uma maquininha física. Funciona assim, basta o cliente aproximar o cartão de crédito ou débito na parte de trás do seu celular, que o pagamento será realizado por aproximação, também chamado de contactless, que é feito com total segurança. Os dados e senha do cartão são protegidos por criptografias e não são compartilhados com o lojista. Se o cliente possui uma carteira digital, seja no celular ou num relógio inteligente, por exemplo, também é só aproximar o dispositivo dele no seu Nutap e pagar sem complicações. Isso só é possível graças a uma tecnologia de comunicação sem fio chamada NFC. Logo abaixo, você descobre mais sobre ela. Nunca é demais lembrar que os nossos serviços são gratuitos. Com a Nutap você não paga mensalidade ou taxa de adesão e também não é necessário esperar uma maquininha chegar na sua casa para começar a usar. Ao fazer a solicitação direto no app da sua conta PJ, você será encaminhado para uma breve análise de sua conta. Se estiver tudo certo, é só seguir passo a passo e instalação e continuar no aplicativo do Nubank para começar a usar e aproveitar as vantagens da maquininha digital. Quem é cliente do Samsung Pay, Google Pay ou Apple Pay pode pagar por aproximação. Por exemplo, eu sou cliente Android da Samsung, eu uso o Samsung Pay. Participo do programa Rewards, quando eu pago por aproximação. Já temos um vídeo mostrando para vocês. E quem é cliente de outros bancos que tem o cartão cadastrado na carteira digital, Samsung Pay, Apple Pay ou Google Pay, pode pagar por aproximação atrás do celular e fazer a transação pelo NFC, como você já vem fazendo hoje nas maquininhas tradicionais. Então, é como se o celular do Nubank fosse uma maquininha, você aproxima o outro celular aqui e paga por aproximação. Ou pegar o cartão do banco que você trabalha e aproximar aqui atrás e também pagar por aproximação. Certo? Dá uma olhadinha nesse vídeo que o Nubank fez, mostrando passo a passo como funciona então esse exemplo de pagar por aproximação. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto